Música Todos nós estamos surpresos e gostos Gratos pelo acolhimento e a receptividade que toda a equipe aqui do Colégio Militar tem tido conosco Compreendendo e respeitando as demandas e as concepções da educação infantil E também se adaptando a elas de alguma forma para poder compartilhar esse espaço conosco O que os pequenos tem a ensinar para os grandes e os grandes para os pequenos E acho que todos nós temos a ganhar aí como sociedade com essa troca Música É também muito enriquecedor para os nossos alunos À medida que nós trabalhamos empatia, trabalhamos valores de cooperação, de lealdade, de camaradagem Dentro da instituição Exército Brasileiro, mas aqui dentro da escola militar, do Colégio Militar de Porto Alegre também Então é um momento único, gratificante e eu diria histórico para a nossa instituição de ensino Música 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 Música